O paradoxo de amores singular, amor plural? Tu entende a urgência em deslimitarmos a palavra? Tu entende a diferença? Tu entende que nascemos em um mundo acontecendo com um idioma pronto, com semânticas pré-estabelecidas, com morais ditas e aceitas por um livro de mais de dois mil? Tu não aceita que eu mudei? Mudamos? Eu não sou mesmo aquele moema. Tu percebe que existe um paradoxo aqui? Tu sabia que os nossos desejos, a beleza, os nossos sonhos, as nossas frustrações, nossos amores, veja bem, amores, no singular, nos são ensinados desde muito pequenas, nas escolas, na TV, nas igrejas, nos outdoors, nos livros, nesse discurso branco, eurocêntrico, patriarcal? Onde me cabe? Qual a delimitação que me cabe? Eu estou no meio ou estou inteiro? Onde cabe esse amor? Esses amores é fruto de qual polinização capital? De que amor eu estou falando? Eu não quero que tu respondas essas perguntas. Elas são retóricas. Elas não têm necessidade de serem respondidas. E eu também não tenho essas respostas. Eu as pergunto todos os dias quando acordo de frente ao espelho. Eu já entendi que entendê-las é um exercício como amar também são. Filipe mandou uma mensagem para mim. Mas mais, né? E muito lindo. Eu adorei. Eu me emocionei muito. Vendo ele e ele cantando. Aí, me deu tanta saudade. Mas fazer o que, né, minha filha? É, tentar essa saudade aí até o dia que Deus quiser. Um beijo no teu coração. Te amo. Me creio, mãe. Fuxi da floresta, quis ver o mar E mergulhei Me creio, mãe. E mergulhei pelo chão do sertão Eu chorei, desaguei, fiz lamúria Fiz trovão Me creio, mãe Fuxi de mim que não era Na razão eu sou bicho irracional Refleti que na vida não se espera Já tentei ser normal Mãe Mãe Quis morar no coral Me creio, mãe Fuxi da floresta, quis ver o mar E mergulhei Me creio, mãe Me creio, mãe Ergulhei pelo chão do sertão Eu chorei, desaguei, fiz lamúria Fiz trovão Me creio, mãe Fuxi de mim que não era Na razão eu sou bicho irracional Refleti que na vida não se espera Já tentei ser normal Mãe Quis morar no coral Daí de onde tu tá Tá pra que eu me sorri Eu quis tanto ficar Mas tive que ir Mãe Não tem nada não, mãe O amor é palavra no plural Não tem nada não, mãe O amor é palavra no plural Não tem nada não, mãe, o amor é uma palavra no plural Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural Daí de onde tu tá, dá pra mim o que soube Eu quis tanto ficar, mas tive que ir Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural Não tem nada não, mãe, o amor é palavra no plural Daí de onde tu tá Dá pra me ouvir sorrir